Nessa época do ano, os cães e gatos podem sofrer com a elevação da temperatura e baixa umidade. O desconforto pode até causar hipertermia, que é quando o corpo tem um aumento acentuado de temperatura, o que é considerado um quadro de emergência. Por isso, é preciso ter mais atenção e tomar alguns cuidados. A água tem que sempre estar fresquinha, deve ser trocada mais frequentemente para manter uma temperatura mais adequada, mais gostosinha para estimular também o consumo deles. Além disso, a questão da água, às vezes alguns animais têm mais dificuldade para consumir. Então, a gente tem que dar um jeito de estimular esse consumo. Para estimular esse consumo, a gente pode fazer algumas coisinhas como oferecer cubinhos de gelo, colocar cubo de gelo na água, mas também tomar cuidado para ver se ele vai aceitar ou não, porque às vezes quando não aceita tem um efeito contrário, às vezes ele fica com medo do cubo de gelo, pode não querer tomar. Também fazer alguns picolézinhos com ração desses sachês, desses patezinhos, para gato, aqueles tubinhos que tem, pode congelar e oferecer congelado, e oferecer como brincadeira mesmo. Sempre lembrando que esse tipo de coisa, a gente oferece como um extra. Segundo um site suíço que avalia as condições do ar em grandes cidades e em diversos países pelo mundo, o ar de Campinas, neste mês de setembro, foi avaliado como um dos piores. Se o clima seco e poluído já traz problemas respiratórios para os seres humanos, saiba também que os animais de estimação não escapam. Foi o caso da Mili, de 10 anos. Quem vê essa cachorrinha correndo toda feliz com sua bola, nem imagina o susto que sua tutora passou após uma queimada que atingiu a região de Valinhos. Eu percebi que ela estava mais ofegante que o normal, muito ofegante mesmo, não estava conseguindo respirar direito. Foi um dia de queimada, a veterinária falou que era um edema pulmonar, depois eu fiz exames ao longo da semana e eu descobri que ela tem uma comorbidade, que ela tem sopro no coração, mas de qualquer forma, tanto a veterinária que atendeu no dia de emergência, que foi de madrugada que aconteceu, a noite para a madrugada, que eu levei ela desesperada, a veterinária que estava no momento falou que poderia ser por conta das queimadas também, mas precisava fazer mais exames. E aí depois veio o resultado do exame, que tem esse soprinho no coração, mas de qualquer forma, a segunda veterinária, que é cardiologista, falou que essas fumaças, esse tempo seco, ajuda a gravar mesmo o quadro clínico. As próprias partículas de sujeira do ar, elas podem gerar doenças como até uma pneumonia. Então, elas vão se acumulando no trato respiratório e elas vão causando inflamação, podendo gerar, tipo, desde só uma alergia, inclusive até alergias de pele em animais que são mais propensos, por conta da secura e do acúmulo dessas partículas alérgenas, e também na questão do pulmãozinho deles. A veterinária ressalta que sempre é muito importante o dono do animal ficar atento aos sinais de emergência. Normalmente, quando o animal tem essa dificuldade da respiração, ele começa a ofegar mais, então ele fica com a língua mais para fora, fazendo mais força para respirar. Então, você percebe pelo corpinho dele, vai fazendo aquela força na parte do tórax. Então, tipo, para que ele consiga respirar. Então, é mais difícil de entrar o ar, então ele faz mais força. A linguinha, geralmente, também fica mais avermelhada, mais congesta, como a gente diz, que significa que está mais seca, com dificuldade de oxigenar bem. Eventualmente, se ele estiver realmente com uma dificuldade respiratória mais grave, ele pode estar com as mucosas, com a boquinha, com a linguinha mais roxa. Então, isso é um sinal gravíssimo, é imediatamente correr para o veterinário. Então, vamos lá. Obrigado.